Arroz, feijão, macarrão, um pedaço de carne, uma alface, duas rodelas de tomate, uma rodela daquelas que você encontra nos restaurantes de beterraba e talvez aí um pouquinho de cenoura. Geralmente o prato do brasileiro é mais ou menos parecido com isso daqui. Isso é quando a pessoa não coloca aí batata também junto com esse prato que eu acabei de falar. Se você entende um pouquinho de nutrição, você pode perceber que praticamente 90% desse prato é composto por carboidrato. 80% desse prato é composto por carboidrato. E aí tem um problema sério porque você vai elevar a insulina e aí você pode ter todas as consequências relacionadas à glicose e à insulina no futuro. É claro, agora talvez você tenha 20 anos, 25 anos, 15, 30 anos e ainda está beleza, não está sentindo nada, não está com problema nenhum. Mas você com certeza vai colher os resultados dessa estupidez nutricional de consumir 80% de carboidrato. Esse prato é muito parecido. Pode observar o pessoal comer, seja em restaurante, seja aí na sua casa ou em qualquer lugar. Observe para você ver que você vai ver algo parecido com o que eu falei. E o problema é que é o seguinte, quando a gente fala para as pessoas fazerem suplementação de vitaminas e minerais, eles ficam bravos. Acha que você está falando para ele gastar dinheiro porque você quer vender o seu produto. Mas na verdade não é isso. Se você pegar todos esses ingredientes que eu acabei de falar e fazer a contabilidade de todos os nutrientes que tem nesses alimentos, você vai ficar abismado com a boca aberta e perplexo. Não tem praticamente nada de nutriente nesse prato que eu acabei de montar aqui para vocês. O arroz branco que você está acostumado a comer praticamente não tem muito nutriente. Ou seja, a quantidade de nutriente é muito baixa. Se você for somar as necessidades diárias de nutrientes que você precisa para o bom funcionamento do seu corpo, você vai ficar perplexo. Você não vai chegar nem na metade daquilo que você precisa. Aí eu pergunto para você, dá para ficar saudável comendo esse tipo de comida todos os dias? E o problema é que não há um rodízio nos alimentos, na maioria das vezes. Você sempre come a mesma coisa. E aí, com o passar dos anos, você vai ficar com déficit de nutriente. Aí entra as chamadas doenças. Se você não consegue comer diferente disso, você precisa suplementar. Porque você não está conseguindo os nutrientes desses alimentos, né? A quantidade suficiente de nutrientes desses alimentos que você está comendo. A suplementação nada mais é do que você botar no seu organismo aquilo que você não consegue com a comida. Isso é suplementação. Ou seja, você está ajudando o seu corpo com aquilo que você não está entregando para ele de uma forma mais fácil, que é em cápsula. A suplementação nos dias atuais é importante. A não ser que você coma pelo menos 8 xícaras de vegetais, frutas e legumes todos os dias. E tem que fazer o rodízio entre essas frutas e esses legumes. E comer menos carboidrato e também comer proteína. Porque proteína é construtora do seu corpo. Se você comer pouca proteína, você não vai ter construção do seu corpo. E isso eu estou falando de tudo, né? Todos os órgãos do seu corpo perdem células todos os dias e devem ser repostas, construídas. E isso se constrói com proteínas. E tem que ser proteínas de boa qualidade também. Quando a gente fala para a pessoa suplementar selênio, suplementar vitamina D, suplementar, por exemplo, iodo, fazer a suplementação de zinco, esses são os nutrientes, as vitaminas e os minerais que mais tem falta na dieta do brasileiro, principalmente. Então se você ficar deixando para fazer isso mais tarde, você vai ter as consequências dos seus atos. Vitamina C também é uma vitamina que geralmente o pessoal não utiliza da forma certa. Você usa laranja, você usa algumas frutas, mas as frutas têm muitos carboidratos. E outra coisa, nos dias que a gente está vivendo, a gente está vivendo um tempo muito estressante, né? Tanto o estresse psicológico quanto o físico e o químico. E quando a pessoa fica estressada, as adrenais consomem mais vitamina C ainda. Ou seja, por regra geral, só por viver situações estressantes, a gente teria que consumir muito mais vitamina C do que aquela recomendada pelos órgãos competentes. Aí você pergunta para mim, será que a gente faz isso? Não, a maioria das pessoas estão nem aí com isso. E as doenças cardiovasculares podem ser consequências, por exemplo, de vitamina C em baixa quantidade ingerida. Justamente porque a vitamina C, ela participa de todas as funções do que está relacionado ao cardiovascular. E depois de falar isso, eu vou dizer para você, se você quiser fazer uma suplementação de qualidade, procurar a loja ladir.com.br. Aí você vai falar para mim, falei, ele estava querendo vender produto. Não, na verdade eu estou querendo te ajudar a ter saúde e estou te indicando um modo de você fazer uma suplementação com qualidade, com produto e matéria-prima, que realmente vai fazer a diferença na sua suplementação. Loja ladir.com.br. Você pode comprar aí direto do seu computador, com poucos cliques no seu mouse, você consegue fazer o seu pedido e isso vai chegar rapidinho para você na sua casa. Nós temos também a Farmene, que é uma farmácia de manipulação, onde você pode, por exemplo, aviar as suas fórmulas. Você pode colocar vários componentes juntos em uma cápsula só para você aproveitar, ok? Uma fórmula que vai beneficiar certos propósitos que você está buscando na sua suplementação. Então, Farmene, farmácia de manipulação, que está lá em Piracicaba, São Paulo, você pode ligar, passar um WhatsApp e comprar pela internet também. E a loja ladir.com.br, que você consegue comprar diretamente aí do seu celular ou do seu computador e que os produtos já estão prontos. É só você clicar e fazer a sua compra. Se você quiser fazer uma fórmula diferente, você vai falar com o pessoal da Farmene, que eles vão providenciar para você e mandar também para a sua casa. Vai chegar rapidinho e os produtos são produtos de qualidade, tá? Afinal de contas, se você for fazer uma suplementação, você vai ter que usar uma dessas estratégias. Comprar em uma farmácia de manipulação ou mesmo em uma loja aí na internet. Eu estou falando para você sobre produtos de qualidade e a importância de você usar alguns suplementos para você melhorar a sua saúde ou prevenir as doenças, que é mais importante. E você pode fazer isso usando esses dois métodos que eu falei para você, que é a lojaladir.com.br, e também a Farmene Farmácia de Manipulação, que pertencem ao Kiko do Bem, que tem um canal aqui no YouTube. Inclusive, você pode acessar e se inscrever no canal do Kiko do Bem. O Kiko do Bem, além de ser um comerciante, ele é uma pessoa que se importa com a sua saúde e produz para você produtos de qualidade para você conseguir prevenir doenças e também reverter alguns problemas que talvez você já tenha. Pessoa e suplementação, lojaladir.com.br, também Farmene Farmácia de Manipulação. Música Legenda Adriana Zanotto